Fala, caixinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. E no vídeo de hoje vamos assistir a mais um episódio da série de Dragon Ball Shinken. Vocês conseguiram bater a meta de 500 likes no último vídeo e, cara, muito obrigado por isso. E graças a isso a gente tá com esse novo episódio aqui hoje. Mas, para o próximo episódio ser lançado, vocês precisam deixar o like aqui embaixo e vamos bater a meta de 600 likes nesse vídeo aqui. Então, quando bater a meta, eu já trago o próximo episódio. E pra você que chegou de paraquedas aqui e não sabe o que tá acontecendo, o que é Dragon Ball Shinken, Dragon Ball Shinken é uma série muito foda, cara. É incrível o que eles estão conseguindo fazer e transmitir a cada episódio. O Goku e o Vegeta ficaram muito mais fortes, foram parar em outra realidade. No último episódio eles enfrentaram alguns Saiyajins sobreviventes lá do planeta Vegeta, né? E agora eles estão prestes a enfrentar o Yamoshi, o deus dos Saiyajins. Cara, isso é loucura e eu tô muito animado pra ver o que vai acontecer. Então, bora logo pro vídeo e é isso aí. Vamos lá. E galera, lembrando que esse vídeo originalmente estava em inglês e eu usei inteligência artificial pra dublar esse vídeo. E como é inteligência artificial, pode ser que aconteça alguns erros de tradução, alguns bugs nas pronúncias dos nomes dos personagens, mas por favor, releva. Pelo menos assim a gente vai conseguir entender a história, né? Então, bora lá. Anteriormente, em Dragon Ball Shinken, depois de enfrentarem os punhos carregados de muito poder, o velho Goku e Vegeta, deus da destruição, romperam a barreira da realidade e foram teletransportados para uma dimensão paralela, onde Goku nunca tinha sido mandado pra Terra. E muitas coisas diferentes tinham acontecido. Nessa realidade, eles descobriram que a raça Saiyajin ainda estava viva, e os Saiyajins eram muito mais fortes do que na realidade deles. Até os soldados Saiyajins comuns podiam se transformar em Super Saiyajins, e os guerreiros mais fortes do planeta podiam se transformar em Super Saiyajin 2 e 3. Eles descobriram que o motivo disso era que o primeiro deus Super Saiyajin, Yamoshi, estava vivo, e ele treinou os outros Saiyajins para ficarem mais fortes. A pedido de Yamoshi, o Rei Vegeta e Kakaroto levaram Goku e Vegeta até o castelo dele, onde o deus Saiyajin pediu para que eles o enfrentassem em batalha. Por que Yamoshi pediu para Goku e Vegeta lutarem com ele? Episódio 4 O Poder do Deus Saiyajin e o Aparecimento do Monstruoso Guerreiro Lendário Depois que Yamoshi pede a Goku e a Vegeta para lutarem contra ele, todos ficam surpresos, especialmente o Rei Vegeta e Kakaroto, que perguntam o motivo por trás desse pedido repentino. Surpresos com a ideia, Goku e Vegeta gostam da ideia. Eles perguntam a Yamoshi com quem ele quer lutar, e o deus Saiyajin responde que deseja lutar contra ambos ao mesmo tempo. No entanto, ele sente que talvez não consiga lidar com os dois juntos, e portanto, deixa para eles a decisão sobre quem irá primeiro. Ao ouvir Yamoshi dizer que não pode lutar contra os dois ao mesmo tempo, o Rei Vegeta e Kakaroto ficam surpresos. Eles sabem que o deus deve ter poder suficiente para derrotar todos os Saiyajins do planeta sozinho, então mesmo que esses forasteiros sejam poderosos, eles presumiram que Yamoshi lidaria com eles facilmente. Enquanto isso, na masmorra subterrânea, muito abaixo do pátio superior do castelo, tem alguém dentro de uma cápsula cheia de um líquido esquisito. De volta ao pátio, o Goku e o Vegeta agora tem que decidir quem vai lutar. Vegeta sugere aquela brincadeira clássica de pedra-papel-tesoura, mas o Goku não gosta da ideia e reclama dizendo que o Vegeta lutou contra o Barros, então agora é a vez dele de lutar. O Vegeta argumenta que o Goku lutou contra o Bardock, então os dois já tiveram uma luta individual, ficando assim empatados. Goku retruca que essa comparação não é justa, já que o Bardock não se compara ao Barros, enfatizando que aquilo nem foi uma luta de verdade. Mas o Vegeta rebate dizendo que luta é luta, independente da dificuldade. Sem argumentos, Goku não tem outra opção, a não ser aceitar a brincadeira, mas para a sorte dele, ele vence. Isso deixa o Vegeta frustrado, pois ele queria enfrentar o primeiro deus Super Saiyajin. Goku se vira para o Yamoshi para dizer que vai ser o oponente dele, mas o Yamoshi já está bem à sua frente, atacando com um soco preparado e em alta velocidade. Goku interrompe o ataque com um dedo e depois se esquiva, fazendo com que Yamoshi bata direto na parede do castelo, deixando um buraco enorme. O Rei Vegeta e Kakaroto ficam chocados, porque não viram nem o que aconteceu. Goku repreende Yamoshi, chamando sua jogada de trapaça. O Saiyajin lendário responde que numa luta tem que estar preparado para tudo, e uma vez que uma batalha é anunciada, não dá para virar as costas ou baixar a guarda para o seu oponente. Mas Yamoshi fica surpreso que Goku reagiu perfeitamente ao seu ataque, mesmo parecendo desprevenido. Goku explica que mesmo quando sua mente não está focada, seu corpo consegue reagir instintivamente. Essa habilidade se chama Ultra Instinto. Então ele elogia Yamoshi, dizendo que até mesmo o soco na forma base que ele deu, foi mais forte do que qualquer ataque do Bardock como Super Saiyajin 2, ou do Kakaroto como Super Saiyajin 3. Isso quer dizer que mesmo na sua forma base, Yamoshi é bem mais forte do que outros Saiyajins nas suas formas mais poderosas. Yamoshi afirma que é óbvio, afinal, não é à toa que é conhecido como o Deus dos Saiyajins. Yamoshi quase que instantaneamente, sem nem precisar concentrar energia ou qualquer coisa assim, se transforma em Super Saiyajin Deus. E aí ele se lança contra o Goku numa tentativa de voar baixo para desferir mais um soco. E dessa vez o Goku desvia, indo para o alto. O Yamoshi vai atrás, acompanhando a subida do Goku no céu, enquanto tenta vários golpes, mas todos são evitados. Enquanto desvia dos ataques do Super Saiyajin Deus, o Goku comenta que o Yamoshi em Super Saiyajin Deus está muito mais poderoso do que quando apareceu o Berus. O Yamoshi fica surpreso e pergunta o que o Goku quer dizer com isso. O Goku explica que no mundo dele, ele virou um Super Saiyajin Deus para lutar com o Berus, o Deus da Destruição. Ele também fala que, pelo que ele sabe, ele foi o primeiro Saiyajin a virar um Super Saiyajin Deus depois do próprio Yamoshi. Lá no mundo dele, o Yamoshi é uma lenda e foi o primeiro Super Saiyajin Deus, mas ele já morreu. Por causa dessa lenda, o Berus, Deus da Destruição, chegou no planeta dele e o Goku teve que virar Super Saiyajin Deus para lutar com ele. Depois de contar tudo isso, o Goku pega um soco do Yamoshi e usa a força do próprio Deus Saiyajin para arremessá-lo de volta para o pátio. Mas o Yamoshi consegue se recuperar antes de bater no chão e cair em pé. Depois de afastar o oponente, o Goku decide mostrar as caras e vira Super Saiyajin Deus. Quando o Yamoshi vê isso, ele fica muito surpreso e o Rei Vegeta e o Kakaroto ficam chocados. Eles nunca imaginaram que alguém que não fosse um Deus poderia usar essa transformação divina. Mesmo surpreso, Yamoshi sorria animado e pergunta se essa é a única transformação divina que Goku conhece. Goku responde que não é o único e revela que também pode se transformar em Super Saiyajin Deus Super Saiyajin que ele simplifica para Super Saiyajin Blue. Ele acrescenta que Vegeta também pode fazer isso. Quando o Rei Vegeta e Kakaroto ouvem que Vegeta também pode se transformar em Super Saiyajin Deus e Blue, eles olham para ele com admiração. Vegeta, com um sorriso orgulhoso, pergunta ao colega se ele ainda está se gabando só porque pode se transformar em um Super Saiyajin 3. Depois de mostrar para Yamoshi sua forma de Deus Super Saiyajin, Goku volta para sua forma base, o que surpreende o Deus Super Saiyajin. Yamoshi pergunta se ele não vai manter a transformação. Goku responde que não, dizendo que ele tem uma forma muito mais poderosa do que esta e ele não precisa mais usá-la. Além disso, ele atingiu um nível tão alto de controle de sua energia que ele não precisa mais transformar seu corpo para obter o poder de suas transformações. Na verdade, há exceção, que é sua forma derradeira, mas ele só expõe sua transformação final para oponentes realmente dignos. Yamoshi fica um pouco irritado com essa declaração, mas então sorri e diz que aceitará o desafio de fazer Goku mostrar sua forma final. O Deus Saiyajin resolve ir ao próximo nível e se transforma em Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Ele diz a Goku que coincidentemente também decidiu chamar essa forma de Super Saiyajin azul só para facilitar, e os dois riem disso, percebendo que pensam da mesma forma. Vendo seu Deus se transformar em Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin, Kakaroto e Rei Vegeta ficam atônitos. Eles comentam que foi uma honra só ver o Super Saiyajin Deus de Yamoshi. Então testemunhar o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin naquele momento era inimaginável para ele. Eles lembram que só viram essa forma azul uma vez quando Frieza Dourado atacou. No entanto, naquela época, eles só puderam vislumbrar o brilho azul daquela forma, porque a luta foi extremamente rápida e intensa e terminou rapidamente. Eles nunca imaginaram que veriam essa transformação novamente, especialmente em detalhes tão claros. Yamoshi ataca Goku, desta vez em Super Saiyajin Blue. Ele alcança o Goku no céu com uma série de ataques, cujo aumento de poder e velocidade é perceptível para Goku, que elogia Yamoshi por isso. No entanto, Goku continua a se esquivar dos ataques com bastante facilidade. Yamoshi lembra o que Goku disse anteriormente sobre Beerus ir ao seu planeta por causa da lenda do Deus Super Saiyajin e pergunta o que aconteceu depois. Goku explica que na época, mesmo depois de se transformar em Super Saiyajin Deus e aumentar seu poder significativamente, ele ainda não conseguiu chegar perto de derrotar Bierus e foi derrotado. No entanto, Bierus poupou o seu planeta. Então, ele e Vegeta foram treinados pelo mestre de Beerus, Whis. Foi assim que eles aprenderam Super Saiyajin Blue e outras coisas. O Goku diz que, de alguma forma, o Beerus e o Whis acabaram se tornando os mentores deles. O Yamoshi fica surpreso com essa revelação e pergunta se o Beerus realmente se tornaria o mentor de alguém. O Goku fica surpreso que o Yamoshi conhece o Beerus e aproveitando esse momento de surpresa, o Yamoshi aumenta repentinamente o poder do seu Super Saiyajin azul. A aura azul de repente cresce, cercada por eletricidade, surpreendendo o Goku. Com essa súbita subida de poder, os movimentos do Yamoshi se tornam extremamente mais rápidos. E sem estar preparado pra isso, o Goku não consegue desviar do ataque e só consegue bloqueá-lo com os braços. O golpe o manda voando e o Goku desce do céu em direção ao topo de uma grande montanha, onde ele pousa fazendo algumas manobras para amortecer a queda. Goku fica muito surpreso, dizendo que o que ele vê parece muito com Super Saiyajin 2. Quando Yamoshi também pousa no topo da montanha, ele confirma a suspeita de Goku, dizendo que é mesmo Super Saiyajin Blue 2. Com o tempo, Yamoshi percebe que a lógica das formas divinas Saiyajin não era tão diferente da das formas não divinas. A única diferença grande era que só um tipo de transformação usava Ki regular e o outro usava Ki divino. Ele aprendeu que, assim como ele podia superar o poder do Super Saiyajin regular com Super Saiyajin 2, ele também podia superar o poder do Super Saiyajin azul regular com Super Saiyajin Blue 2. Yamoshi interrompe sua explicação para atacar de repente Goku, que bloqueia o ataque de frente. Depois disso, Yamoshi dá um salto acrobático, passando por cima de Goku e desencadeando uma poderosa onda de energia a queima-roupa, que é forte o bastante para engolir toda a montanha. Mas Goku consegue se esquivar do ataque e vai atrás dele. Quando Yamoshi se vira, é surpreendido pelo primeiro ataque de Goku no combate. Um soco direto ao abdômen tão forte que sacode completamente o Saiyajin Deus, fazendo-o recuar com a mão no abdômen e tossir sangue. Apesar da dor, Yamoshi sorri e diz que finalmente sente que Goku o leva a sério. Goku admite que ele está forte com o Super Saiyajin Blue 2, mas que se Yamoshi quiser fazê-lo lutar de verdade, terá que melhorar. Yamoshi responde que se for o caso, fará melhor. Ele começa a concentrar seu poder e emite uma energia tão poderosa que faz o planeta tremer, derrubando as montanhas. Goku testemunha algo que jamais imaginou ser possível, o Super Saiyajin Blue 3. A certa distância, o Rei Vegeta, Kakaroto e Vegeta, Deus da Destruição, observam que tiveram que deixar o castelo para continuar assistindo a luta. Vegeta, Deus da Destruição, fica surpreso ao ver um Super Saiyajin Blue 3, mas pensando melhor, conclui que faz sentido. Ele observa que aparentemente Yamoshi, ao contrário dele e Goku, que concentram seus esforços em outras técnicas e transformações, decidiu aprimorar as formas divinas do Super Saiyajin. Enquanto ele e Goku pararam no aperfeiçoado Super Saiyajin Blue 1, Yamoshi foi muito além e alcançou a fase 2 e até a fase 3 dessa forma. E não é só isso, Vegeta não duvidaria se tivesse ainda mais segredos. Além disso, o Rei Vegeta e Kakaroto estão completamente chocados, nem mesmo acreditando no que estão vendo. Eles já pensavam que era um milagre ver o Super Saiyajin Blue irregular, então testemunhar essa forma agora parece uma conquista para toda a vida para eles. Até Goku está impressionado com a forma diante dele, e diz que depois de ver Super Saiyajin Blue 2, era de se esperar que uma fase 3 fosse possível. Ele admite que nunca imaginou ver uma transformação assim, então está muito curioso para ver o poder dessa forma. Yamoshi diz que, se for esse o caso, ele vai saciar a curiosidade dele. O deus Saiyajin começa a disparar vários ataques de energia contra Goku, e se desvia dos ataques explosivos com agilidade, enquanto se lança para frente com um soco poderoso. No entanto, Yamoshi se defende com destreza, bloqueando o ataque com o antebraço, criando uma onda de choque que empurra os dois para trás, lançando-os do céu para o chão, mas eles conseguem pousar em segurança. Goku é o primeiro a reagir, indo em direção a Yamoshi para atacar, mas Yamoshi tenta impedir o avanço dele, lançando uma onda de Ki contra ele. Goku responde erguendo o próprio Ki, criando uma barreira defensiva, e graças a ela, ele avança através da energia de Yamoshi. Vendo Goku se aproximar, pronto para acertar um soco, Yamoshi tem que agir imediatamente e responde com outro soco. Seus golpes colidem com tanta força, que criam uma explosão de poder, sacudindo o solo e empurrando-os para o ar. Enquanto flutuam no ar, continuam a trocar golpes, cada um demonstrando grande domínio nas artes marciais. Durante a luta, Goku pergunta como Yamoshi conhece Beerus. Yamoshi conta que há mil anos, o deus da destruição chamado Beerus, chegou ao planeta dos Saiyajins, à procura do deus Super Saiyajin, dizendo que teve um sonho profético de que esse guerreiro lhe proporcionaria uma boa luta. Naquela época, Yamoshi tinha acabado de se transformar em deus Super Saiyajin, e ainda não podia se transformar em Super Saiyajin Azul. Assim, ele não era rival para o deus da destruição. Apesar de vencer a luta com facilidade, Beerus reconheceu o potencial de Yamoshi, dizendo que ele poderia proporcionar uma boa luta no futuro. Então, Beerus fez um acordo. Ele não mataria Yamoshi, nem destruiria os Saiyajins, mas Yamoshi tinha que se tornar mais forte, e dentro de alguns séculos ou milênios, ele retornaria para enfrentá-lo. Se Yamoshi não conseguisse derrotá-lo, Beerus destruiria todos os Saiyajins. Yamoshi fala que para viver tanto, foi em Namekusei e pediu a imortalidade para o deus dragão, e durante esses tempos, todo estava treinando, esperando o deus da destruição voltar. Só que mesmo com mais de mil anos se passando, Beerus nunca mais voltou. Agora a luta fica ainda mais intensa. Goku e Yamoshi trocam golpes numa velocidade assombrosa. Cada movimento acompanhado de rajadas de energia que iluminam o cenário e causam várias explosões. O chão treme com o impacto dos ataques deles, e as montanhas ao redor começam a desmoronar no meio da destruição. Enquanto trocam golpes intensos, Yamoshi fala que nesses anos todos está treinando para lutar contra o deus da destruição que prometeu vir e destruir o povo dele. Mesmo evoluindo bastante nesse tempo, ele sente que poderia ter evoluído muito mais se tivesse alguém como Goku para treinar. Goku responde que se ele tivesse um mentor como Yamoshi, ele também poderia ter ficado bem mais forte, bem mais rápido. Goku realiza uma série de movimentos rápidos, sumindo da vista de Yamoshi por um instante. Logo, reaparece atrás do oponente, desferindo uma saraivada de socos poderosos que acertam Yamoshi e o atordoam. Mas Yamoshi reage ligeiro, gerando com seu poder uma força de impacto, jogando Goku para longe, e é arremessado para trás. Goku diz que a luta foi bem divertida, mas está na hora de terminar. Concentra sua energia nas mãos e solta um poderoso Kamehameha na direção de Yamoshi. O guerreiro ancião responde com raios do orgulho, um feixe de energia amarelo carregado de eletricidade intensa. Os ataques se chocam no ar, gerando uma explosão ainda maior que as anteriores. O choque das forças contrárias os empurra para trás, e eles precisam se esforçar contra a pressão para manter o controle. As ondas de choque desse impacto tremendo reverberam por todo o ambiente, e até o poderoso castelo do deus Saiyajin começa a tremer. Até mesmo a área subterrânea é afetada, inclusive a cápsula de prisão que contém a pessoa misteriosa. Quando as ondas de impacto alcançam a cápsula, o vidro racha e o líquido em seu interior começa a vazar lentamente. Em questão de segundos, os olhos da pessoa misteriosa começam a se mover discretamente. Ao medir seu poder contra o de Goku, Yamoshi aumenta drasticamente o nível de seu Ki, emanando uma enorme aura cheia de raios ao redor de sua forma de Super Saiyajin Blue 3. Mas quando Goku eleva ainda mais seu poder, não há chance para o lendário guerreiro, e seu poder é completamente dominado. A energia azul de Goku engole completamente a energia amarela de Yamoshi, e ela atinge o deus Saiyajin, que após receber essa enorme quantidade de poder, cai do céu para o chão. Agora em sua forma base, extremamente ferido, mas ainda consciente, Goku pousa perto dele, perguntando se ele está bem. Yamoshi diz que sim, e então se transforma em Super Saiyajin Deus, e começa a curar seus ferimentos. O que surpreende Goku um pouco, pois ele parece ter um controle quase perfeito sobre essa habilidade. Leva apenas um minuto para Yamoshi ser completamente curado, e ficar de pé novamente em sua forma base. Goku fica surpreso com a eficácia dessa habilidade, e pergunta se ele pode se curar quando quiser. Yamoshi diz que sim, mas não é ilimitado, pois requer energia, embora não muita. Yamoshi aceita sua derrota com resignação, dizendo que é um pouco constrangedor ser derrotado diante daqueles que o consideram um deus imbatível, mas pelo menos foi derrotado por um oponente digno. Demora pouco para Kakarot e Vegeta se aproximarem. Kakarot e o Rei Vegeta mal podem acreditar que seu deus foi derrotado dessa maneira, mas o deus da destruição Vegeta não está tão surpreso com a vitória de Goku, embora esteja impressionado com as habilidades notáveis de Yamoshi. Yamoshi diz que depois de conversar com Goku, ele começou a entender melhor a situação. Ele explica que quando sentiu o poder de Goku e Vegeta, ficou muito curioso sobre eles. Quando viu Vegeta vestindo a mesma roupa de Beerus, a curiosidade dele cresceu ainda mais. Ele queria lutar com eles para ver se eram pessoas más, e também para testemunhar seu poder total. Infelizmente, parece que ele não era forte o suficiente para fazer Goku usar todo o poder dele. Na verdade, Yamoshi acredita que Goku nem sequer usou quase todo o poder dele. Obviamente, o Rei Vegeta e Kakaroto ficam chocados ao ouvir seu deus dizer isso, e agora eles percebem que nunca tiveram chance contra eles. De qualquer forma, depois de lutar com Goku, Yamoshi pôde sentir o espírito dele, e sabe que ele não é uma ameaça para o planeta deles, nem o companheiro dele. Ele convida os visitantes para o castelo dele, para ter uma conversa melhor, e entender a situação com mais detalhes. Entretanto, no subsolo do castelo, A cápsula da prisão está vazia. Nesse momento, os olhos do que estava dentro da cápsula se abrem. Lá fora, Goku e Vegeta sentem algo que os surpreende completamente, e inicialmente, eles e os outros não entendem. Mas no segundo seguinte, um pilar de energia envolve completamente o castelo de Yamoshi, junto com a montanha gigante em que a estrutura ficava. Sentindo esse poder, o deus Saiyajin agora compreende o que está acontecendo, e fica cheio de pavor. Goku pergunta a Vegeta se ele também reconhece essa energia, e Vegeta diz que, embora seja um pouco diferente e mais malévola, ele reconhece o dono desse poder. Do meio desse grande pilar de energia, emerge Brawly, com seus músculos rasgando sua pele, seus longos cabelos verdes tremulando sob a pressão de seu poder, e suas pupilas desaparecidas. Goku e Vegeta ficam muito surpresos ao ver Brawly ali, especialmente porque este Brawly parece um pouco diferente do Brawly que eles conhecem. No espaço, Beruz e Whis estão a meio da jornada deles para o planeta Vegeta. Beruz comenta com Whis que as coisas parecem ter esquentado um pouco no planeta dos Saiyajins. Ele menciona isto porque sentiu o ki emitido por Goku e Yamoshi durante a batalha deles. Mas Beruz percebe que o ki deles finalmente diminuiu, indicando que a luta acabou. Whis observa que parece que o Yamoshi fez bom uso dos mil anos e se tornou extremamente mais poderoso do que era. Beruz concorda, mas salienta que se o Yamoshi realmente usou toda a força que tinha agora, infelizmente, não é o suficiente para derrotá-lo. Whis pergunta se ele pretende ter a sua revanche contra o deus dos Saiyajins hoje, mas Beruz responde que não, pois ele está interessado nos outros dois. De repente, a conversa deles é interrompida, quando sentem um poder imenso. Beruz fica surpreso, questionando se este poder vem do planeta Vegeta e a quem ele pertence. Wise afirma que esse ki definitivamente não pertence ao Yamoshi ou aos outros dois. Beruz está muito ansioso para saber o que está acontecendo e manda o Whis acelerar. Depois de revelar sua presença, Brawly cria uma esfera gigante de poder e lança na direção deles, um ataque devastador, com poder suficiente para destruir o planeta inteiro. Depois de encontrar e encarar o deus Super Saiyajin Yamoshi, Goku e Vegeta agora tem que lidar com mais uma surpresa, um Brawly completamente malévolo que surgiu do castelo. Quem é esse Brawly? Por que ele foi preso no castelo de Yamoshi? E o que vai acontecer quando o Beruz chegar no planeta? Descubram nos próximos episódios de Dragon Ball Shinken. Que loucura que foi esse episódio. O Yamoshi não tinha somente o Super Saiyajin Deus, mas ele tinha o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, mais conhecido como Super Saiyajin Azul, Super Saiyajin Azul 1, 2 e 3. E cara, ele deve ter ficado muito poderoso. Ele deve estar tipo no nível Jiren ali, cara. Pra mais, né? Dito que ele derrotou o Golden Frieza no Super Saiyajin Blue 1 facilmente. Imagina o poder dele no Super Saiyajin Blue 3. Então o cara deve estar absurdamente poderoso. Só que o Goku do Dragon Ball Shinken, ele está em outro patamar, né? O Goku, ele chegou ali e derrotou facilmente o Yamoshi em Super Saiyajin Blue 3. E isso foi uma loucura. Aí do nada, do nada, aparece o Brawly, que estava aprisionado. E ele aparece com o poder que deixou esse Goku do Shinken aí, o Vegeta, Deus da Destruição, e o próprio Bills assustado. O quão poderoso é esse Brawly dessa realidade? Será que ele vai conseguir passar o roto por cima do Vegeta e do Goku? Será que vamos ter um Bills? Porque o Bills está indo pra lá, né? Será que vamos ter um Bills contra Brawly? O que será que vai acontecer aqui? Estou muito animado, mas o próximo episódio só vai ser lançado se vocês conseguirem bater a meta de 600 likes. E assim, eu vou saber que vocês estão gostando da série. E isso vai me motivar a gravar mais vídeos dessa série aqui. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque vocês se inscrevendo você não vai perder os próximos vídeos do canal. E a gente voltou com tudo. Até a próxima. Fui.